Se nós tivermos duas soluções diferentes do mesmo soluto no mesmo solvente e formos misturar estas duas soluções, nós temos uma contribuição da solução 1 em número de mols, que é dado por concentração em mol por litro, multiplicado pelo volume da primeira solução. Então nós temos o número de mols da solução 1. Para a solução 2, a mesma coisa. Nós temos um número de mols de soluto que é igual à concentração da solução 2 multiplicada pelo volume da solução 2. Quando as duas soluções forem misturadas, nós temos um número de mols proveniente da solução 1 e um número de mols proveniente da solução 2, número de mols de soluto. O número de mols de soluto proveniente da solução 1 é a concentração da solução 1 multiplicada pelo volume da solução 1. O número de mols da solução 2 é a concentração da solução 2 multiplicada pelo volume da solução 2. E a nossa solução resultante? Ela apresenta um número de mols de soluto, que é o número de mols da solução 1 mais o número de mols da solução 2. Portanto, concentração da solução 1 multiplicada pelo volume da solução 1 mais concentração da solução 2 multiplicada pelo volume da solução 2. Assim, nós temos o número de mols total de soluto na solução resultante. E o volume? Será o volume que tomamos da solução 1 somado ao volume que tomamos da solução 2. Então, a concentração da solução resultante desta mistura será concentração 1, volume 1, mais concentração 2, volume 2, tudo isso dividido por volume 1 mais volume 2. Todas essas concentrações dadas em mol por litro. Essa mistura será傷ou. Qual a força sustentável pela solução resultante? Nós não temos a mais thanks ajudar nesta mistério. Portanto, concentração 12.